O que está feita? Olha ela, é sujeira. Ela quer sentar, ela já não aprendeu. Olha ela. Vai lá. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. O que é isso? A dança do crocodilo? É isso aí, Renata, que ela ainda não sabe assim sentar o vovô.